Olá pessoal, tudo bem? Gente, esse vídeo é um vídeo muito especial, porque o nosso canal completou mil inscritos. Caraca, gente, muita gente, muito, muita gente. Muito obrigada a todo mundo que está inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que está sendo postado aqui. E eu deixei o vídeo de hoje para ser esse do Floresta Encantada completo. Eu já completei ele já tem quase um ano, mas eu quis deixar para um dia especial e eu achei que hoje é esse dia. Então vamos lá compartilhar o livro com vocês. Vou passando aqui e mostrando. Aqui ó, nessa partezinha aqui, eu fiz com caneta bique. Eu tentei várias coisas, mas só a caneta bique que deu certo. Caneta bique comum, sabe? Colorida. Esse aqui foi o primeiro livro, gente. Eu comecei por esse. Não comecei pelo Floresta, pelo Jardim secreto. Eu comprei esse primeiro. E comecei por ele. Então, não reparem muito aí. Porque eu estava só começando. Gente, eu sou apaixonada por esta coruja. Foi o primeiro desenho que eu fiz que eu gostei muito e comecei a me apaixonar mesmo por colorir. Achei que ficou bem legal. Esse aqui foi o primeiro e único que eu tentei aquarelar. Nunca mais eu tive coragem de aquarelar os lápis próprios, né? Aqui manchou um pouquinho, mas ficou bonito. Eu vou passar mais rápido e se tiver alguma coisa que eu queira mostrar mais de pertinho, aí eu falo. Tá bom? Gente, esse foi o meu primeiro fundo preto. Tá vendo que tá cheio de branquinho? Eu fiz com lápis mesmo. Lápis duro que eu tinha. Eu ainda nem tinha comprado lápis de couro. Eu usava os que eu tinha na escola ainda. Então, eu usei o que eu tinha. Depois que eu fui aprendendo como que fazia o fundo e tal... Aqui foi minha primeira tentativa de passar desenho para o livro, mas aí ficou parecendo o fundo, tá vendo? Depois que eu achei uma maneira melhor também de passar, aqui eu passava com papel carbono. Esse troco também eu amei. Achei muito linda essa página. Essa aqui também. Tá vendo, gente? Eu uso muito... Muita caneta gel com glitter, tá vendo? Aí as pessoas me perguntam se mancha. Mancha um pouco, mas eu não me importo. Tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá marcado, tá vendo? É da caneta gel, mas é bem pouquinho. Olha essa página, gente. Sou apaixonada com ela também. Essa. Esse aqui eu tentei desenhar, mas acho que não ficou muito bom, não. Mas tá valendo. Tá vendo aqui, ó? Isso tudo aqui é a mancha da caneta gel que eu usei na página de trás. Eu uso bastante glitter, tá vendo? Gente, eu não uso aqueles gel spray fixador. Aí geralmente eu coloco uma folha assim pra não manchar a outra página. Esse aqui foi um daqueles que eu não gosto. Aqui foi a primeira vez que eu fiz o fundo com canetinha preta. E ainda assim não ficou um resultado muito bom, tá vendo? Usei canetinha comum mesmo. Então, vamos lá. 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 Vocês podem reparar que todos os meus desenhos tem muito glitter. Eu sempre estou usando e não me importo de manchar a página de trás. Esse aqui eu fiz só usando aqueles lápis misturinha e caneta gel. E às vezes uma dica, o que eu faço? Aqui, por exemplo, está cheio de glitter, eu usei só o lápis misturinha aqui. Aí depois que o desenho seca, eu pego e vou espalhando o glitter na página. Está vendo que ele sai na mão? Não sei se vai dar para ver. Então, eu aproveito e espalho o glitter na página e a página fica toda brilhando. Mesmo onde eu não utilizei o glitter. Esse aqui também tem bastante. Esse aqui eu fiz só com caneta gel e alguns detalhezinhos de lápis. Aí, ó, eu espalho e ele fica todo brilhoso, está vendo? Esse aqui também só com caneta gel, com glitter e sem glitter. E a página de trás, ó, um pouquinho manchada, está vendo? Mas eu não me importo. Esse leão, eu sou apaixonada com ele também. Achei que ficou bem bonita. Essas cores que eu usei, eu gostei muito da combinação. Tá acabando. Aqui, gente, eu usei só caneta gel e lápis metálico. Que eu acho que destacou bem nesse fundo preto. Ops. Aí, aqui, ó, minha porta. Mesma coisa, só aqueles lápis metálicos da Faber-Castell e caneta gel. E agora, vamos lá. O dragão. O dragão. Casal, né, de dragão que eu fiz. Deu trabalho? Deu. Deu. Muito trabalho. Mas valeu a pena? Valeu. Demais. Ui, desculpa. Eu tenho muito orgulho quando eu vejo meus dragões finalizados. A porta. A porta. E aqui. E aqui. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais, para quem gosta de colorir. Se você não é inscrito, se inscreva. E até a próxima.